Salve, doutores! Meu nome é William Reis e hoje aqui no Analisando em 5 minutos a gente vai fazer a análise do Banco Bradesco, Código de Negociação DC3 e BBDC4, beleza? E aí é o seguinte, esse banco já é bem antigo na nossa Bolsa de Valores, mais de 40 anos ali sendo negociado, né? E aí é um dos maiores bancos do setor privado no Brasil e líder no mercado de seguros. O segmento de listagem deles é do nível 1, tá bom? Aí então tem ação preferencial e ordinária e aí o free float aqui da ação ordinária, quase 30%, né? Então um free float bacana, sendo que essa é uma empresa enorme, né? E quase 100% ali no free float de ações PN, né? Preferenciais. E aí os sócios majoritários, é o pessoal aqui, Cidade de Deus Companhia, Fundação Bradesco e o NCF, participações, né? Avaliação dos consumidores, é uma boa avaliação, nota boa, né? 7.9 e 3.8 ali no Glassdoor, né? Essas empresas aqui são empresas que o Bradesco é sócio majoritário, tá? Então Cielo, Fleury, Odontoprev e a IRB, que aí teve muita coisa aí nesse ano de 2020, né? Teve um monte de fato meio estranho que aconteceu com a empresa. E aí são empresas ali que o Bradesco tem um controle, beleza? E aí é o seguinte, cotação histórica. Se você pegar nos últimos 10 anos, olha só, a empresa vem subindo, gerando valor ali para os seus acionistas, né? A empresa teve um retorno histórico aqui absurdo, né? Olha só, em 26 anos, quase 45 mil por cento, né? Cotação acompanha lucro, como a gente sempre fala aqui nas análises. Então veja, ó, a empresa que tem lucros consistentes, essa linha verde aqui, e aí a cotação acompanha, né? A cotação vai subindo aí. No curto prazo, tem um monte de loucuras que acontecem no mercado, mas no longo prazo, ó, cotação acompanha lucro, né? E aí, nesses últimos anos, a empresa vem aumentando bastante o número de investidores, né? A gente chegou aqui, ó, quase 500 mil pessoas investindo em Bradesco, né? E aí vamos para os números, né? Os números que é a parte mais interessante. Quando eu vou olhar a empresa, a primeira coisa que eu olho é o lucro, né? E aí você vê que está tudo verdinho, ó. A empresa sempre dá lucro, ano após ano, e lucros crescentes, né? Olha só, de 2010 para cá, ó, todos os lucros são acima de 10 bilhões de reais, né? Olha só, e aí o lucro vem crescendo ali. Então, é uma empresa que mantém lucros consistentes, consequentemente, o patrimônio da empresa vai crescendo também. Empresa que consegue retabilizar bem o capital do investidor, olha só, tem um ROI alto ali para o setor, né? Margens líquidas também boas ali para o setor de banco. Índice de Basileia, uma empresa mais conservadora, então deixa o índice mais alto ali. Aí é o seguinte, nesse ano de 2020, com essa crise que a gente está passando, o PDD, que é a provisão para devedores duvidosos, o banco teve que aumentar, olha só, quase 20 bilhões aqui, o banco deixa guardado ali, porque como a gente está passando uma crise, é natural que vai haver inadimplência, né? Então, o banco precisa estar precavido e isso daí atrapalha um pouco o lucro aqui do banco, tá? Então, tem esse fato aqui relevante, mas o histórico é uma empresa muito boa, uma empresa que sempre está pagando dividendos. No ano passado, pagou mais de 17 bilhões ali em dividendos, em proventos aos seus acionistas, né? Mais de 80% ali o payout. Então, é uma empresa bem bacana. Vamos ver aqui agora os gráficos que são bem interessantes, ó. Vamos ver de novo aqui a parte do lucro, ó. É um lucro quase que uma renda fixa, né? O negócio só sobe. Mas se você for olhar a cotação da empresa, ela oscila muito. Mas no lucro, no longo prazo, olha só, a empresa só sobe, né? As receitas da empresa também vêm crescendo. A margem também vem ali, ó, crescendo. Aí aqui nesse período, perdeu um pouco de eficiência, mas já voltou. A margem subiu, receita subindo aqui também. É uma empresa que tem pago bons proventos ali, como a gente viu nos números. Payout bom também. Então, é uma empresa redondinha, uma empresa bacana. Esse fato aqui de remuneração dos administradores que está bem alto. A empresa pagou quase um bilhão de reais ali aos seus diretores, conselho de administração e conselho fiscal, né? Isso representa 6% do lucro líquido. Só essa parte aqui que eu achei muito alta, né? A gente acabou de analisar Itaú aqui e é bem mais baixo do que essa do Bradesco. Mas enfim, empresa redondinha, empresa bacana, vou botar aqui como ótimo. E aí, você, o que achou dessa análise? Você gosta de Bradesco? Você é investidor de Bradesco? Você também daria uma nota ótima, uma nota boa para a empresa? E aí, o que você acha? Deixa aqui nos comentários e a gente vai encerrando nosso vídeo de hoje. Já se inscreva no canal, compartilhe com geral, com aquele seu amigo que está pensando em investir em Bradesco. Então, já investe. E é isso, né, doutores? Vou ficando por aqui. Abraço. Fui.